Opa, estaremos lá. E o Pedrinho, ele, curiosamente, ele viajou comigo já quando... Está aí? Nossa! Ah, mas o Maranho marcou a foto até. Fabrício. Coleman, chutou. Bola boa! Dominic Coleman! Está para o clube. Coleman. E abriu na marcação para cima dele, pintou o chute para três. Coleman! Coleman. O cara, a marcação do Fusaro. Coleman, que linda jogada. Que batida faz o Coleman, Cadum! O técnico, junto com o corpo médico, decidiu por preservar o armador do Moji. Está aí as informações dos jogadores fora do Moji hoje. Participe você também, manda sua pergunta, seu comentário. Para quem você está torcendo, de onde você nos acompanha, é a hashtag. Pela bola! Passa! Bilhando aí. Apertando sempre o jogador com a bola da equipe do Franca. Nossa, ele está demais. Dominic Coleman! Opa, cinco para ele. Ele está, pode ter certeza. Olha ele de novo. Mais uma! Não é possível! Coleman! NBB no Dazon, no Twitter. Cadê a torcida francana? Cadê a torcida do Moji? Tentativa de ponte aérea ali, nada feito. Ele espontou o passe do Roco. Do Douglas, para cima do Lucas Dias, em bola de três. Coleman! Lá dentro! Que puxa ponto. O cara que é o centroavante, o cara que abre o jogo. O Coleman está fazendo muito bem isso na equipe de Moji. E está com aproveitamento altíssimo hoje. Com o Cabo Guimarães, com o Marcel Pedrosa. E com o Coleman, que já vem para o chute de três e bota lá dentro. O Marcel falava, jogados em Moji das Cruzes, as emoções do NBB para você no Dazon. Lessa. O Coleman chutou para três. Incrível! O trabalho defensivo do Moji agora. Talvez tenha sido a melhor defesa do Moji nesse jogo. Não, não é possível. Não é possível! Eu gosto muito do Gronk, né? É. Que voltou a jogar esse ano. Acho que o Tom Brady foi pedir melhor. O que é isso? É que é escolha na noite mesmo. É não de transmissão para você. É o Coleman. Chantou para três! Três pontos, mas preferiu segurar. Vamos ver se vai dar certo no final. Coleman, para três. Cai! Parecia que ele ia dar a fazer a bandejinha simples, né? Parecia a bandeja, né? Lá vem o Coleman, para o chute que ele gosta! Coleman! Lá vem o Wesley, segurando a bola. Coleman, passando da marcação. Antônio vem forte. Coleman bate para dentro. Ele gosta. O chute é bom! Que bola! Dominic Coleman! Completo, Shilton. Grande Shilton. Camisa 66. O passe é forte lá embaixo para o Coleman. Obrigado! Ele consegue uma boa bola! Vai que ele aparece. Vai que reacende a chama dele aí. Vem o Kurt, segurando lá embaixo. Bom passe para o Coleman! É isso que o Kurt tem que fazer, Cadun. A equipe de Mogi das Cruzes. Aí o Wesley. Cinco abertos nesse momento. Coleman, um contra um com o Túlio. Girou o Coleman! Tem que aparecer ele mesmo! O Túlio jogando contra o Fulvio. Ele não passou. E o Coleman pede o passe. A bola não cai. Ele recupera no rebote. Sobe para os dois pontos! Olha lá. A gente lembra para você que tanto o Mogi quanto o Bauruco disputaram o Campeonato Paulista de Basquete. Já estão troçados. Aí o Fulvio. Coleman gatilhou para três pontos. Cai a bola dele! Dominic Coleman! Começa com a parte de bola. A equipe do Mogi. Atrás do placar nesse momento. Coleman. Boa bola! Dominic Coleman! Goleman! Goleman! Tô chute, o balão daquela hora não cai. Goleman! Dois e o barulho, mano! Jato para o Alexinho. É, colou o fulano, tocou, curou. Goleman! Coisa linda, opa! Vamos lá, bora! Goleman! É, ele vai fazer sempre jogos, mas aí pode fazer falta no final, né? Goleman! pra dentro dobro de Coleman Coleman pra 3 Coleman falei um pouquinho aqui viu Fabrício com Coleman saindo da marcação de novo Fabrício pro chute de 3 e agora a recuperação é do Mogi de novo louco hein Wesley deu bom pro Mogi nessa topaz Coleman 1 pra 3 Coleman 3 Coleman nossa e aí e aí